Tô chateado. Chegaram e falaram pra mim que eu sou snob. Por quê? Porque tem hora que eu não acho a palavra em português. Ou porque tem hora que eu falo a palavra e traduz a palavra de inglês e português e ela não existe. E agora o que fazer? Bom, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dos nossos 365 vídeos. Bom, estou brincando um pouquinho, isso não me chateou em nada, mas foi uma brincadeira de um amigo meu. Muito obrigado, Rodrigo, por ter feito esse comentário. Me ajudou a criar mais um dos 365 vídeos. E eu acho que essa daqui é uma dica muito motivacional pra cada um de vocês, tá? Por quê? Bom, vou começar com uma história. Eu já morei nos Estados Unidos, quando eu fiz o meu curso de pronúncia e fonética, tá? Então eu morei lá durante dois anos. E isso acontece muito, é muito comum com quem mora durante muito tempo. Pode ser três meses, seis meses, dois anos, mas que passe em contato com o inglês muito tempo. E o que acontece na maioria das vezes? Você, ao estar com um contato tão grande, algumas das palavras se tornam tão comuns no seu dia a dia que você começa a utilizá-las no seu dia a dia em português. Então pra vocês verem o que aconteceu e da onde ele tirou essa ideia de que eu sou esnob, eu vou te mostrar duas situações aqui que você vai falar, ah André, agora eu entendi o que você tá falando. Esse daqui foi de um vídeo que eu fiz alguns dias atrás. Prestem atenção no que aconteceu. E fui colocar gasolina. Nesse momento que eu fui colocar gasolina, né? Fui lá, usei a gasolina tudo e daí eu tive um problema no pump aqui. Daí eu fui lá conversar com a mulher de dentro, normalmente aqui nos Estados Unidos, você mesmo paga, né? E daí eu fui lá conversar com o atendente, né? Lá que faz toda essa parte de serviço. A dica que eu tenho pra dar aqui hoje é não pretenda, não pretenda, não, 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 não finja que você entendeu cem por cento da coisa e fique na dúvida. Então, use frase. Então, viram? Nos vídeos aí teve duas situações engraçadas, que até as pessoas podem achar que seja um pouquinho esnob. A primeira delas, eu fui tentar achar uma palavra em português e não achei. Eu peguei uma de inglês e traduzi, ela não existe, né? Essa foi a primeira, ela não existe. Eu fiz uma tradução errada e continuei o texto, porque ela tá tão no meu dia a dia, eu tô no meu dia a dia, afinal, eu tô morando aqui nos Estados Unidos agora, durante um tempo pra fazer todos esses vídeos, pra fazer um novo curso, que é pra criar mais um novo curso pra vocês. E no fim, eu tô usando o meu inglês no dia a dia. E a segunda coisa que aconteceu, eu não achava a palavra em português pra falar com vocês. Eu tô fazendo esses vídeos, só que eu estou numa situação onde eu estou vivenciando inglês todos os dias. Eu moro com um americano, eu saio com americanos, eu converso com americanos, tô fazendo pesquisa com americanos. Isso tudo tá me ajudando bastante a criar muito mais, muito mais conteúdo pra vocês, tá? E quando eu voltei de Londres, voltando à história do começo desse vídeo, o que aconteceu? Eu cheguei no Brasil e eu comecei a perder as palavras. As palavras que existiam em português não existiam. Até eu e minha mãe, no começo, os primeiros dias, tava difícil da gente se comunicar, porque eu não achava as palavras. Isso não é ser esnobe. Isso quer dizer o quê? Que o inglês está completamente concentrado dentro da sua cabeça. Ele está lá, agora ele já faz parte do seu vocabulário, ele já faz parte da sua vida. A sua tecla SAP já virou mais rapidamente, entendeu? Então, aqui fica uma super dica. Se você estiver sonhando em inglês, definitivamente você está indo mais do que mais para o caminho correto, porque se você está sonhando em inglês, é que você está utilizando o inglês todos os dias, seja assistindo um vídeo em inglês todo dia, sendo cantando músicas em inglês e prestando atenção nelas. Lembrem, só cantar não adianta. Você tem que saber o que você está cantando e procurar melhorar a pronúncia o máximo possível, tá? Segundo, se você está trocando palavras em português por inglês, ótimo. Quer dizer que sua tecla SAP está funcionando muito bem e você está utilizando ela muito bem. Você está utilizando o inglês todos os dias mesmo, tá ok? Então, bom, essa daqui foi mais uma dica. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu achei meio engraçado, porque nem eu tinha reparado como eu tinha feito isso tão naturalmente. Se você tiver uma história similar a essa, deixa aqui a sua história. Fala aqui, André, aconteceu isso comigo também. Me dá esse feedback. Como o meu amigo Rodrigo aqui, ele deixou esse comentário para mim, deixa o seu comentário também. Pode ser que eu escolha para fazer um vídeo sobre o que você falou aqui e vai ser muito, mas muito importante mesmo, tá ok? Bom, aqui em cima vocês têm também o meu e-book. Caso você queira praticar várias frases em inglês, eles estão aqui em cima. É só ir lá, baixar ele totalmente grátis e tem um joguinho lá. Vai lá, faz o jogo para você memorizar cada uma das frases e são expressões do dia a dia que você usa em qualquer parte do mundo, em qualquer situação, seja ela profissional, de amizade, seja num bar, tá? E expressões idiomásticas são muito mais, muito importantes mesmo, tá bom? Bom, I'll see you tomorrow. I'll be around about the same time here and have a good day and see you on our next 365 videos non-stop with teacher André Rosa. Alright? Have a good day. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian